Um investimento financeiro que tem deixado o Pabla em uma situação preocupante. Um palhaço, faltou só o nariz de palhaço, porque é muito complicado. A gente trabalha diariamente, honestamente, consegue juntar um montante, aplica num local que a gente acredita que seja um local idôneo, e aí vem com a surpresa dessa. Com planos para o futuro, o administrador resolveu investir 160 mil reais. A instituição escolhida fica em Curitiba, no Paraná, e foi indicada pelo gerente do banco. Todo o processo foi feito através de uma corretora em Uberlândia. A aplicação foi realizada em julho deste ano, e todo o procedimento parecia comum, e Pabla não havia percebido nada de errado. A diferença do rendimento não era nada grotesco, uma coisa muito alta, porque as pessoas poderiam falar assim, não, você saiu de lá por ganância. Não, não houve isso. A diferença era pequena, mas, na verdade, eu tirei meu dinheiro justamente porque eu confiava no gerente. O montante total foi 300 mil reais, mas aí eu fiz algumas retiradas, por isso que eu não tive preocupação, né? Porém, nesse último mês de novembro agora, eu aportei mais 140, e o montante que eu tinha hoje aplicado lá era 160 mil. A possível fraude foi descoberta no final de novembro, quando o sistema da empresa investidora teria saído do ar. Preocupado, Pabla foi atrás de respostas. Quando eu estava com o valor aplicado em outro banco, a conta estava no meu nome. No caso da empresa, a gente fazia um aporte em uma conta de uma terceira empresa. Então, eu comecei a ficar preocupado com isso. No domingo mesmo, eu tinha o costume de olhar todos os dias. Então, já não estava me demonstrando uma segurança. Aí, no domingo, eu verifiquei, o saldo estava lá, o saldo fictício, vamos falar assim. Só que aí, quando foi agora na quarta-feira, eu fui fazer um resgate de 10 mil reais, e aí eu vi que o meu acesso não estava conseguindo entrar na conta, né? E aí, me despertou a preocupação, que foi quando eu entrei em contato com esse gerente. Tentei umas três vezes. Aí, na terceira vez, eu peguei e já entrei em contato com ele. Na hora, ele até comentou comigo que poderia ser uma atualização de sistemas. Beleza, até então, eu já estava preocupado, mas eu aguardei. Quando foi no final do dia, aí eu tive a bela notícia que houve uma operação da Polícia Federal, houveram algumas investigações, e que esse dinheiro poderia estar bloqueado. Este outro homem, que prefere não se identificar, também investiu. Teria realizado um depósito no valor de 100 mil reais na mesma empresa que Pablo. Foi uma ex-gerente bancária que indicou o tipo de investimento. Eu já estou com 60 anos e queria ter uma renda um pouco maior e aplicar o dinheiro. A gerente de lá, a gestora dessa empresa, ela foi gerente da minha conta por mais de 30 anos. Aí, o que acontece? Em função de eu ter outros amigos também, que são investidores lá, e cruzar com um deles, ele me falar dessa empresa, e citar novamente o nome dessa pessoa que eu conheço lá, eu peguei e fui para lá fazer esse tipo de investimento. Eu não sabia nada sobre essa empresa, só que a confiança dessa pessoa que eu conheço lá, de mais de 30 anos, eu peguei e investi. O investimento foi feito no começo do mês de outubro. A retirada do valor sem o pagamento de taxas só poderia ser feita um ano após a assinatura do contrato, ou seja, em outubro de 2024. Não é uma coisa fixa. Depende do mercado financeiro, depende de várias coisas. Mas esse mês, para você ver, não é uma coisa tão exorbitante, o dinheiro tem que ficar lá um ano, o dinheiro tem que ficar lá um ano, e nesse um ano eu posso tirar os rendimentos pagando o imposto de renda. É tudo legalizado pelo Banco Central, pela Receita Federal, estava tudo legalizado. Então, eu senti confiança em fazer esse tipo de investimento. Pelas regras da empresa, eu poderia sacar só daqui a um ano, no dia 1º de outubro de 2024. Eu só poderia sacar lá. Mas agora, se eu conseguir resgatar esse meu dinheiro, eu quero o meu dinheiro de volta. Eu só quero o meu dinheiro de volta. A empresa bloqueou, eu não estou vendo nada dos meus rendimentos. Eu não estou vendo nada. Simplesmente não aparece pelo aplicativo, porque eu controlava tudo. Até o que rendia. Tinha dia que rendia 0,09%, 0,11% ao dia. Então, era um rendimento que você sabe, que ele poderia chegar a 3%. Para você, o mês passado, deu 2,98%. Eu falei, pô, é um rendimento até agradável. Só que o meu dinheiro tem que ficar lá preso um ano. Só que agora eu quero o meu dinheiro de volta. Nem rendimentos eu quero. Eu só quero que eles restituem o que eu investi. Na busca por respostas, o homem foi até o escritório da empresa. Mas, segundo ele, lá dentro não tinha mais ninguém. Vim aqui na empresa, onde eu fizemos os investimentos. Vou bater na porta. Não tem ninguém. Ninguém atende. Toda vez que eu vim aqui, tinha uma secretária aqui. Hoje, nem secretária tem aqui. Então, quer dizer que a maioria fugiu. Não tem nada de reunião. Falou que ia ter uma reunião. Infelizmente, aqui não está tendo tipo de reunião nenhuma. Então, quer dizer que nós estamos a Deus dará. Vamos correr atrás dos nossos direitos, gente. Bati, toquei. Todo dia que eu ia lá, eu batia na porta. Alguém abria, tinha uma secretária. Tinha uma pessoa da empresa lá. Hoje, não tem nada. Você pode chegar lá na empresa? Não tem nada. Então, batemos na empresa. E daí que a gente percebeu que realmente pode ser que a gente caiu num golpe. Porque todos os funcionários não estão lá. Nem a gestora que eu conheço se encontrava lá. Falam que ela está em Curitiba, no Paraná, resolvendo com a empresa lá. A empresa de investimentos que fica em Curitiba teria sido uma das investigadas durante uma operação da Polícia Federal realizada no final do mês de novembro. E por isso, alguns bens e contas da instituição teriam sido bloqueadas, causando o impedimento do acesso às páginas de investimento de cada cliente. Esta operação, segundo a Polícia Federal, apura um possível esquema de pirâmide financeira, que teria captado de forma ilegal quase um bilhão de reais de mais de sete mil pessoas em 17 estados brasileiros e também no exterior. Ainda segundo a PF, a apuração aponta que as empresas estariam fazendo operar distribuidora de títulos e valores mobiliários, para captar recursos de investidores por meio de oferta pública de contratos de investimento coletivo, para aplicação em suposta arbitragem de criptomoedas, com remunerações fixas e variáveis, sem qualquer controle, registro ou autorização dos órgãos competentes. Sentei com alguns responsáveis da empresa, inclusive tinha sócio, tinha sócio que alegou que estava em São Paulo, a gente fez uma reunião por telefone e eles tentavam nos deixar tranquilos, mas a gente já percebia que existia algo estranho, né? E que poderia acontecer o bloqueio do nosso dinheiro, que é o que está acontecendo hoje. Hoje, ninguém tem acesso ao dinheiro. Em nota, a empresa disse ter sido surpreendida com a operação e que nunca foi chamada a prestar quaisquer esclarecimentos à justiça. A instituição disse ainda que a operação envolveu empresas que não possuem vínculo econômico entre si e atuam em setores distintos e que, neste momento, há restrições operacionais em decorrência da decisão judicial. Por fim, informou que buscará o imediato reestabelecimento da operação, mantendo assim o cumprimento integral dos contratos e que os saldos estão mantidos e preservados. A expectativa é que a gente receba, né? Hoje, por coincidência, eu consegui o contato do proprietário da empresa, eu mandei uma mensagem para ele, ele me retornou, falando que está com o corpo jurídico dele e que vai tentar resolver o mais rápido possível. Mas eu, igual eu comentei com todo mundo, eu acho que, independente disso, todas as pessoas têm que já começar a procurar seus direitos, procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, procurar a polícia civil. Eu, pessoalmente, já fui no Ministério Público, fui no GAECO. Eu acho que tem que todo mundo se mobilizar, porque a gente sabe que o país está passando por um momento de dificuldade, né? E qualquer tanto que você perde, com certeza vai fazer falta dentro das nossas casas, né? O meu dinheiro veio do meu suor, do meu trabalho, veio de muitos anos de trabalho, então eu quero saber onde está o meu dinheiro.